Essa investigação é uma reivindicação hoje de todo o movimento de juventude do Brasil. Na verdade, nós pretendemos, com a CPI, investigar a morte de jovens. Eu tenho certeza que a conclusão, o relatório, vai indicar aquilo que as pesquisas já demonstram, que a maior parte dos assassinatos se dá na população de jovens negros. A nossa pretensão era fazer uma CPI para investigar estas mortes direcionadas. Mas houve ponderação dos partidos para integrarem que também o jovem, em geral, é vítima da violência. E se nós não formos capazes de absorver essas contribuições para que, na prática, os senadores entendam que há uma violência que se abate sobre a juventude brasileira, mas que ela se abate de forma especial sobre o jovem brasileiro, nós não teremos condições de provar a nossa tese de que há um racismo institucional no Brasil, que faz com que os jovens negros sejam mais vítimas de assassinatos, que faz com que os jovens negros tenham menos oportunidade na origem da sua possibilidade de entrar na escola, de entrar no trabalho, que esta população é também a maior população carcerária do Brasil. Legenda Adriana Zanotto